Hoje, pessoal, eu estarei fazendo, talvez, o inacreditável Contratos de troca no CSGO envolvendo luvas Então, eu basicamente pegarei skins de luvas e vou meter tudo no contrato Cara, vamos torcer pra conseguir alguma coisa boa Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato Acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja, está na descrição Segue a Caldo Cachorro Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em Betis.net Link está na descrição E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte pessoal, como eu já falei pra vocês né Hoje eu estarei fazendo contratos de troca envolvendo luvas Então basicamente vou pegar skins de luvas, colocar no contrato E torcer pra pegar algo legal mano Sei lá, tipo uma Dragon Lore, quem dera Pra conseguir essas luvas né, eu estarei abrindo caixas aqui no myssesgo.net Uma caixa em específico né, que é a caixa de luva obviamente Uma caixa de 230 dólares Então mano, vamos fazer a conta aqui rapidão Cada caixa custa 230 Eu tenho ali no saldo né, 210 dólares Vai dar pra abrir 9 caixas E aí eu vou abrir tipo, vou abrir 3, pegar 3 luvas e colocar no contrato Depois eu abro mais 3, pego essas 3, põe mais um contrato Só que no final de tudo nós vamos abrir 9 caixas de luvas e realizar 3 contratos com 3 luvas em cada contrato Acho que vocês entenderam Vamos já abrir uma aqui Só pra ver se a gente tá com sorte ou com azar né, vamos ver Vamos ver cara, lembrando que essa caixa de luva pode vir até Dragon Lore, HAL ou acho que Fire Serpent não É só Dragon Lore e HAL Começamos, não sei, depende do float É, começamos mal, não pagou a caixa, mas tudo bem, vai pro contrato já já Galera, todos os vídeos aqui do canal que ultrapassam 10 mil likes em até 24 horas Tem sorteio de uma linda Glockman Lise Porém, hoje eu tô um pouco mais feliz Então, para ter o sorteio da Glockman Lise Eu não colocarei meta nenhuma Já estava lendo o sorteio da Glockman Lise Para participar do sorteio Vocês aí basicamente tem que depositar alguma coisa aqui no mycsgo.net Utilizando o novo código, cara Agora o código não é mais 1337 O código novo é DOG, cara, DOG Então você edita DOG, tudo maiúsculo Com esse código você vai conseguir 25% de bônus em cima de qualquer depósito Ou seja, se você depositar aqui no site Seja por skin, cartão de crédito ou até boleto Utilizando o cupom DOG você ganha 25% de bônus Ou seja, depositou 100 reais por boleto, você vai ganhar 125 reais Se você depositar 100 dólares em skins ou cartão de crédito, você vai ganhar 125 dólares Quando você utiliza o cupom, a mensagem que aparece aqui em cima não é essa de valor do bônus É outra mensagem A mensagem que aparece é o código promocional já foi utilizado Então você vai depositar aqui, utilizar o meu cupom Depois você vai voltar no site Então basicamente você vai tirar uma print da sua tela Provavelmente você utilizou o meu código, né, o código DOG Vai mandar essa print pra mim lá no Twitter ou no Instagram Tem que também ser inscrito no canal Deixar o like no vídeo E comentar aqui qual a sua luva predileta, né, dessa caixa Comenta aí qual a sua luva predileta Aqui em 24 horas Eu vou fixar um comentário aleatório Pedir o Twitter, né, do cara que eu fixo o seu comentário Ou o Instagram Ver se ele me enviou a print, se ele utilizou o meu código Caso ele tenha feito tudo isso Ele vai ganhar uma linda Lockman Rise Só que lembrando, esse sorteio já tá garantido, cara Se esse vídeo ter um like Eu vou fazer sorteio já Independente Porém, caso esse vídeo ultrapasse 15 mil likes Em até 24 horas Eu vou realizar um sorteio de um outro item mais top ainda Que eu vou ver agora, mano Vou ver agora na minha caixinha Então vai, eu vou abrir três uma vez Espero que eu consiga algum item legal na minha caixinha O que vem pra nós? O que vem pra nós? Hum, deixa eu ver AWP Fever Dream de 8 dólares Cara, é uma AWP muito top na minha opinião Então, ó, vou vender essa CZ Vou vender essa M4A1S Com 15 mil likes até 24 horas Eu vou dar uma AWP Fever Dream Pra quem cumprir todos esses requisitos Que eu já citei Pra depostar, você loga com a sua Steam Coloca o cupom DOG Clica em recarga de saldo Essa primeira opção É pra quem queira pagar com cartão de créditos, né Você compra créditos no site Essa segunda opção É pra quem quer depostar skins no site Aí o valor da sua skin Será convertido em créditos lá no site O cupom se aplica para esses dois métodos Confirma aqui, né Caso você queira depostar por skin Ele vai carregar esse outro site Que é o SkinPay É tudo muito confiável, mano Se você entrar aqui e depositar alguma coisa E, sei lá, for escamado Pode me chamar que eu, sei lá Te dou o dobro que você depositou Porque, mano, é totalmente confiável E, mano, a principal dica aqui É que você deposite aquelas skins Que tenham uma bolinha amarela Ou uma bolinha verde De preferência amarela Quer dizer que o site tá pagando mais Por essas skins Aquelas que não tem nenhuma bolinha São bem desvalorizadas Como, por exemplo A Desert Eagle Blaze de 100 dólares Eles querem pagar só 12 Então, deposita aquelas lá Que tem a bolinha verde, ó Se eu depositar essa minha Dragon Lore De, arredondando aí, mil dólares Vou ganhar mil duzentos e cinquenta dólares Ou seja, duzentos e cinquenta dólares De graça Só de ter utilizado um cupom Aí você clica aqui Em aledefuntosparacessgo.net Aceita a proposta na Steam E já era Crestos no site Mais o que você depositou Porque você utilizou o cupom E para quem quiser comprar Crestos aqui no site Através de boleto É muito simples também É só você comprar Crestos no g2a.com E você pega esse crédito no g2a E passa pro site Funciona O código também Será aplicado nesse tipo de depósito Enfim Três formas de depositar Para quem tem medo de apostar Calma Eu vou passar algumas dicas aqui Para você sempre lucrar E nunca perder Obviamente Que tem sim a chance de perder Mas seguindo as minhas dicas Mano Na linha Na reta É bem difícil que você perca É bem difícil mesmo Vamos lá, rapaziada A primeira dica É utilizar um cupom, obviamente Para você já começar lucrando Já começar com 25% a mais Do que você depositar A segunda dica É sempre optar pelas caixas mais baratas Isso que eu vou estar fazendo hoje É loucura Abrir caixa muito cara Não é muito legal Às vezes Eu aconselho que você pegue Tipo, olha Depositou 10 dólares Divida esse valor Em várias caixas baratinhas Não vai gastar os 10 dólares Numa vez Em uma caixa só Não vale a pena E a terceira dica Muito importante também É você nunca vender o seu lucro Então você abre uma caixa de 5 dólares Ganha um item de 10 Mesmo que você não goste Dessa skin de 10 dólares Mano Guarda o item Retira Manda para o seu inventário Depois de uma semana Você vai e troca Numa outra skin Que você goste mais Mas nunca vende o seu lucro Para abrir mais Também não aconselho Ficar fazendo contratos de troca Com aqueles itens Que você lucrou O que eu faço aqui é loucura Por isso que eu digo Faça o que eu digo Mas não faço o que eu faço Já abri uma caixinha de luva Como eu disse Eu farei 3 contratos Com 3 luvas cada Então já que eu tenho uma luva Vou abrir essa caixa Mais duas vezes O que vem agora? Raul Essa luva meio zoada aqui De 155 dólares A caixa de luva É difícil você lucrar Como eu disse As caixas caras Eu particularmente Não sou tão fã Eu prefiro as caixas baratinhas Agora Será que fica na Não vai passar Dependendo do float Paga Não pagou 187 Agora eu vou pegar Uma caixa um pouco mais barata Como por exemplo Essa caixa aqui De 80 centavos Só pra pegar um item E colocar junto no contrato Porque senão Talvez eu nem consiga Colocar o contrato Pra funcionar Então vamos ver O que a gente consegue aqui Luva Tá tirando Mac 10 Beleza De boa Vou colocar aqui a Mac 10 E vou colocar apenas Duas luvas Por quê? Se eu colocar essa terceira luva Como eu havia dito Mas não vai dar O site não aceita Porque tipo Eles não tem skins tão caras Pra dar pra gente Caso a gente ganhe Então eles não aceitam Um contrato Nesse momento Mas Quem sabe um dia Agora eu vou fazer um contrato De 335 dólares Pra ver se a gente consegue uma Mano Nossa Começamos muito bem Já lucramos aí Pelo menos uns 50 dólares Eu acho No contrato obviamente Porque na hora de abrir a caixa A gente perdeu bastante Mas vamos lá Abrir mais uma caixinha Torcer Se vier uma luva muito boa Tipo uma luva de mil dólares Eu nem mato no contrato Mano Eu já retiro E pego pra mim Opa Essa verdinha Talvez seja boa Essa verdinha Eu acho que tá bom 361 Mano Perfect Perfect Vamos abrir mais uma vez Aqui a caixinha De luva É o que a gente consegue Outra verde Fica na vermelha Por favor Foi pra verde Mas deve pagar também Provavelmente paga também Perfect Perfect Esse contrato aqui Tá custando 867 dólares Eles terão que me dar Um item de 200 Até um item de 3.471 Eles provavelmente Não tem nenhum item Ali acima de 2.000 Né Então O contrato só funcionaria Se eles Digamos Roubassem E desse um item muito ruim Já que o site é legítimo O site Mano É bom É justo Eles não farão isso Obviamente É por isso que um contrato Com essas três luvas Ó Não funcionaria No momento Nossos bots Não tem itens adequados Para criar um contrato Tente mais tarde Então seria um pouco mais calmo Eu vou colocar aqui Uma luva E esses dois itens Temos agora um contrato De 363 dólares A gente pode ganhar Um item de 90 Até um item de 1.400 Deu para fazer Vamos torcer para pegar Algo muito bom Butterfly 355 Eu acho que pagou Eu acho que eu paguei Eu acho que pagou Perdemos um pouco Perdemos aí Em torno de 8 dólares Mas tudo bem Não tem problema nenhum Que loucura velho Que loucura que eu estou fazendo Não deveria estar fazendo isso Vocês de forma alguma Devem fazer isso Mas vamos ver Vamos ver Vai 150 Se vier uma luva baratinha Eu vou fazer um contrato Com até três luvas Veio mais uma Emerald web Tranquilo E também Colocar essa blueprint Tem um contrato De 295 dólares Qualquer item Que custe mais de 295 Está ok 226 É Perdemos Tudo bem Está tranquilo Está tranquilo Outra dessa Essa daqui não paga Não paga Mas está ok Está ok Vamos abrir mais uma vez Só aquela luva verde Emerald web Que pagou As caixas de luva Então caixa de luva Eu realmente não gosto Estou fazendo isso aqui Mais para testar os contratos Vai Mais um contrato de troca Pessoal Vou colocar uma luva verde A luva já é 361 dólares Então ela é bem cara E vou colocar também Dois itens baratos Então é um contrato De 366 dólares Mais um contrato De 363 dólares Para vir outra de 355 Então esse daqui Não está dando muito bom Vamos colocar agora Primeiro a K47 cartel Aí agora a gente bota Essa luva E bota mais os itens aqui Então é um contrato De 367 dólares Vai mano Uma faquinha de 400 Estava perfeito Outra de 367 Pagou agora? Pagou né Ganhei 10 dólares Eu acho Tem contrato ainda para fazer Então vai Essa luvinha aqui Será que dá para fazer Com duas luvas? Dá para fazer com duas luvas E aí Vamos para o nosso último Contrato na real Contrato com duas luvas Mais 5 skins bem zoadas 318 dólares Vamos torcer Para pegar uma faca top Algo muito bom Uma faca de 81 né Agora deu ruim cara Agora deu ruim Nessa brincadeira aqui pessoal Perdemos uma boa grana Perdemos em torno de 300 dólares Porque como eu disse Não é legal ficar abrindo caixa cara Não é legal ficar vendendo Aquilo que você lucrou Ou muito menos ficar colocando Os itens mais caros Em contratos de troca O ideal é abrir as caixas Mais baratinhas Guardar o seu lucro E retirar para o seu inventário né Lembrando que com 15 mil likes Até 24 horas Tem sorteio de uma AWP Forever Dream E agora mano Agora 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 eu vou retirar Uma Marble Fade Rapaziada O site é super confiável Acabou de chegar aqui ó A barriga da Marble Fade Mano Veio o stat de track cara Top mano Vou aceitar já a proposta Vocês podem ver aqui mano O bagulho é louco 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 E chegou também aqui A Butterfly Essa veio Minimoware Mas mano Isso é uma faca Faquinhas em mãos Dois novos itens de inventário Então tá aqui ó A baioneta Mano É uma Marble Fade Não me parece ser um pattern raro E tem aqui A Butterfly Cara Deixa eu equipar aqui Uma pra CT E outra pra Eu vou equipar essa Pra CT E essa pra TR A Butterfly Tá aqui mano Ah Eu gosto né Mas provavelmente Eu não vou utilizar Porque eu tenho uma Butterfly Ruby Que é muito mais da hora Muito mais rara Muito mais bonita Mas tá aqui cara Butterflyzinha Top Curti E aqui A nossa Baioneta Marble Fade Mano Essa é mais bonita Que a Butterfly Cara Eu admito Gostei bastante Isso aí rapaziada Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 Eu posto vídeos todos os dias Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui né Todos os dias nesse horário Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos 15 likes Tem sorteio da WP Favorite Dream Pra participar do sorteio Já falei Utilizar o cupom DOG Lá no MaisSesco.net Se inscreve no canal Deixar like no vídeo Comenta aí Qual a lua que você mais gosta Daquela caixa E é isso aí Manos Eu e eu Ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou Tchau 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 Tchau